Presidente da República e Ministro da Indústria, Comércio e Serviços, o Geraldo Alckmin, também do Diretor-Geral da Itaipu, NUVR. O encontro, realizado aqui em Curitiba pela Associação dos Municípios do Paraná, a AMP, é considerado o maior já realizado até agora. Um dos objetivos do encontro é discutir temas relevantes para o movimento municipalista, entre eles a reforma tributária, a nova lei de licitações e de contratos. Outro foco são as questões previdenciárias envolvendo os municípios, os consórcios públicos municipais e as recomendações de final de mandato dos atuais prefeitos. O vice-presidente da República explanou sobre os efeitos da reforma tributária e também sobre o programa de incentivo para a modernização da indústria no país, que deve aí estimular a economia. Alckmin afirmou que existe uma preocupação do governo Lula com todas as cidades. Olha, o presidente Lula, desde o seu primeiro mandato, ele tem compromisso com o municipalismo e com a federação, com os estados também, e de maneira republicana. Ninguém pergunta partido político, se é do partido A, do partido B, do partido C, então o espírito republicano. Isso a gente verifica aqui nessa parceria de Itaipu com os municípios. Vimos no PAC seleções, todos os municípios escreveram seus projetos e tiveram critérios transparentes para aprovação dos projetos, na saúde, na educação, na cultura, no esporte. Só nessa primeira etapa foram 65 bilhões. E esse é o bom caminho, o Brasil é a república federativa do Brasil, para a gente trabalhar junto com os estados e trabalhar junto com os municípios. Quem ganha é a população. Está aí, portanto, a fala do vice-presidente da república, Geraldo Alckmin. O diretor-geral da Itaipu Binacional, NUVR, participou da mesa de discussões com o vice-presidente da república e reforçou uma série de investimentos que a estatal está promovendo, auxiliando, segundo ele, os municípios do estado. São 2,3 bilhões de reais disponibilizados pela usina para a realização de obras. Os recursos são liberados diante da aprovação dos projetos. Olha, na verdade, o investimento é do governo brasileiro. A Itaipu é uma estatal, 50% dela do Brasil, 50% do Paraguai, mas 100% estatal. E cabe a ela desenvolver políticas determinadas pelo projeto que foi eleito. O projeto que foi eleito pelo presidente Lula e pelo presidente Alckmin é um projeto que inclui energia barata de qualidade. E estamos conseguindo. Reduzimos em 26% o preço da energia. Mas, ao mesmo tempo, investir em políticas ambientais, sociais, infraestrutura e um desenvolvimento em longo prazo. Diria que é fundamental esses investimentos estruturantes que estamos fazendo hoje no Paraná e parte do Mato Grosso do Sul. E a expectativa, fechando a tarifa em breve, é que a gente possa manter essa política de investimento ainda por muitos anos. É a Itaipu cumprindo o seu papel técnico e social de acordo com o governo federal. O presidente da Associação dos Municípios do Paraná, a MP, reforçou a importância do evento que demonstra a força das cidades. Edmar Santos, que é prefeito de Santa Cecília do Pavão, diz que o encontro também está servindo para que os gestores municipais possam trocar experiências e apresentar novas demandas. O objetivo é reforçar a gestão pública dos municípios, trazendo temas e palestras que no qual aí possam permitir o conhecimento, o aprendizado. Mas também é o momento da gente se conhecer e inspirar também o municipalismo aqui no nosso emopar. Então realmente toda essa vinda do vice-presidente, a pauta da reforma tributária, você tem nova lei de licitações, você também tem o TRE com as condutas vedadas, porque esse ano o ano eleitoral vem com as finanças públicas. Então tudo isso agrega e faz com que os municípios possam ter mais ferramentas e a gente possa impulsionar principalmente as políticas públicas dos municípios. O presidente do Grupo RIC, Leonardo Petrelli, também participa do evento e vai falar sobre o Paraná em Foco a partir das 5 da tarde. Agora uma das curiosidades do evento foi o pedido do vice-presidente Geraldo Alckmin e da deputada federal Glaise Hoffman para que o deputado federal Luciano Dutti subisse ao palco junto com as demais autoridades. O que mostra ali a sintonia da deputada Glaise Hoffman, que é a presidente nacional do PT, com a ideia de promover o Luciano Dutti. Ela não chamou a Carol D'Artora, não chamou o Zeca Dirceu, que são os pré-candidatos da legenda dela. A prefeitura da capital chamou o aliado do PSB, Luciano Dutti, mesmo partido de Geraldo Alckmin. Na política, Camila, o simbolismo vale muito e a atitude mostra ali a sintonia da direção nacional do PT com a candidatura de Luciano Dutti na capital. É isso, esse simbolismo é sempre muito importante e é o que nós jornalistas, Marcos, mais prestamos atenção em situações como essa. Esse é um evento importante, como os próprios representantes políticos de diferentes esferas da nossa política reunidos destacaram. É um dos maiores dos últimos anos, num momento que é muito importante, justamente porque a gente está aí já todo mundo de olho na campanha eleitoral. Muitos desses prefeitos vão deixar, suas prefeituras estão fazendo um balanço, mas estão principalmente preocupados em como se inserir e como se estarão nesse novo cenário político a partir do ano que vem. Então, é um momento importante, qualquer sinalização é importante e justamente porque a gente tem ali também figuras que vão ser decisivas nessas escolhas. Como você disse, a gente também vai ter outras participações durante a tarde desse evento, segue e o próprio Leonardo Petrelli vai estar lá para falar sobre outras questões. Então, Marcos, é um espaço de debate, de discussão, mas principalmente de amarrações políticas ali. O que não está sendo dito no palco é o que mais nos interessa. Inclusive, a amarração política com os prefeitos, né? Muito se diz aí, principalmente no interior do estado, que a Itaipu tem sido uma grande máquina de aproximação do PT de prefeitos Paraná afora. É importante dizer também que a fala do vice-presidente é importantíssima. É boa. Uma fala republicana. E nós temos que cobrar que isso seja feito de fato. É isso. A gestão pública não pode se confundir com interesses partidários. A eleição termina quando a urna abre, depois a gestão pública. Claro, cada um tem sua ideologia, a oposição é imprescindível para o bom funcionamento da democracia, mas o interesse público tem que prevalecer sobre interesses partidários. Ah, é utopia isso. Pode ser para o Brasil atual, mas não é o ideal. A nossa sociedade precisa construir maturidade para entender que, passado o momento eleitoral, o importante é a união de esforços para o bem coletivo. E aí eu emendo também a importância da fala do Enio Verri nesse contexto, Marque, porque no ano passado ele deu uma entrevista exclusiva para o Grupo RIC, justamente para falar sobre esse novo momento da Itaipu Binacional. E na fala dele ele destaca essa série de investimentos que a estatal está promovendo. E é uma série de investimentos num perfil diferente daquele que nós víamos até então, muito focado em infraestrutura, muito focado no estado do Paraná. Essa nova gestão, que foi decidida nas urnas, ele é uma indicação do presidente Lula, e me confidenciou, inclusive, que não acho que é muito diferente do que foi as gestões do Samec, o que ele pretendia fazer à frente da estatal. E a gente está vendo isso na prática, muito diferente do que vinha sendo feito pelos diversos nomes que passaram ali nas gestões do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela abrange uma região maior, então também municípios do estado do Mato Grosso do Sul, que tem um impacto por conta do lago, mas como nós sediamos essa usina, éramos nós que nos beneficiávamos desse recurso. O entendimento agora é diferente, porque na verdade todos os brasileiros financiaram aquela construção. Então, poderia se entender pelo país que não só o Mato Grosso do Sul, mas também outros estados poderiam receber esses investimentos, mas mais do que a distribuição de para quem vai o recurso, é para que tipo de projeto vai o recurso. Menos obras de infraestrutura, mais projetos de desenvolvimento social, de participação nessas comunidades, de redução dos impactos da própria criação da usina. E ali ele está dizendo que não é um montante qualquer, são 2,3 bilhões de reais disponibilizados para a realização de obras e de outros projetos. E para isso é preciso o quê? Projetos. Por isso que essa sua fala é tão importante, Mark. Fechou, ou melhor, abriu a UNA, o que a gente precisa de gestão pública. E esses prefeitos que estão ali reunidos, eles acabam entendendo bem isso nessa troca de experiências, porque você pode até ser melhor no gogó, mas se você não tem uma boa equipe técnica que vá lá e escreva bons projetos, coloque eles na mesa das pessoas que realmente têm os recursos, como é o caso dos gestores da Itaipu Binacional, não vai adiantar de nada. É isso, o investimento da Itaipu, segundo a atual gestão, é social, não de infraestrutura. E sobre projetos é importantíssimo. Tanto é que uma das melhores coisas que nós temos no Paraná atualmente na questão da gestão pública é o famoso banco de projetos. Tem muito dinheiro que fica guardado no cofre do governo porque não há projetos a serem apresentados. Então tem recursos específicos da área da cultura, da educação, das telecomunicações, enfim, de diversas áreas. Os editais. Para você pegar o dinheiro, você tem que falar, vai gastar como? E muitos prefeitos ficam reclamando lá toda hora, estão em Brasília com o chapéu na mão. Mas e aí, tá bom, vou dar o dinheiro para você. Como vai gastar? Aí gagueja. É isso que a Camila quer dizer. Então é importante que a gestão pública se renove e foque nos projetos. Até para que a gente possa cobrar também o governo federal, o governo estadual, quem tem dinheiro público. Olha, eu quero gastar isso aqui. Está aqui a importância. O projeto vai trazer isso. A importância, a viabilidade, todas as questões. A cobrança.